E se a lua aparecer e a noite não chover É dia de rolê, dia, dia de rolê E se o encontro não tá formado e o combo já vai descer É dia de rolê, dia, dia de rolê E se os carros tá separado e os graves já vai tremer É dia de rolê, dia, dia de rolê E se a polícia não prender e a blitz não acontecer É dia de rolê, dia, dia de rolê É dia de rolê Esquecendo as motos, vai vendo Olha lá, o Xuxa ali Galera aí E aí Xuxa, tá só esquentando as motocas? Já tá, os pilotos já estão dando uma crescida nas máquinas já Mais tarde vai ter uma apresentação da Giro Radical Aí ó, que firmeza Patrocínio da Off Car Aí ó Xuxa aí é um dos integrantes aí do Giro Radical Galerinha aí já tá esquentando o motor pra começar mais tarde Opa Aí ó, que firmeza Tá certo Mostrando mais aí o vídeo pra vocês aí Galerinha aí empinando Mais tarde tem, mais tarde tem Vocês aí vendo o vídeo aí Aí ó, as galerinhas só chegando Chevetinho Galerinha só chegando aí O evento já tá começando a encher Vocês vai dando uma olhada aí nos vídeos aí certinho Tamo junto J-j-j-j-genesis, let the venom rip J-j-jenesis, let the venom rip J-j-j-genesis, let the venom rip There ain't no barter in the corner or no pardon with me It's all around the world Radical forever Radical forever It's all around the world Radical forever Radical forever I don't fuck with anybody, I'll be on some new shit Penny for your thoughts, I don't want your two cents That ain't gonna change, I don't got solutions Niggas wanna build, but I'm glad they're blue Run out walking, boost your beat king like Martin Luther Start the movement, sharpens a horror to the yard And students cop the Cuban hole up Switch and fuck the whole game, no karma suit You're like, whoa, facts Well if I don't know just how to hold back Even for a second, how I don't slack Leaving instrumental with a toe Radical forever what I told Shack, kill everything, feel empathy, never I still get to see skill that's next to me Turn your recipe, better fall back Aí, ó Vai vendo, nós tá on board Do Fiesta mais baixo de passo E do sul de Minas também Vai vendo a galera aí, ó Não, sente o barulho disso aí Rapa tudo, rapa tudo Ó E aí, agarrou, agarrou Vai ver lá a fumaça Vixe, é tenso, hein Só fumaça que bom Vai vendo a porta do menino Aí sim, hein Ó a fumaça Só fumaça que bom O patrocínio, o patrocínio O patrocínio, o patrocínio O patrocínio você tá é doido, você acha que é NERGLEI? Não, NERGLEI não, é o pneu mesmo comendo a arte aqui NERGLEI, você tá é doido, vai pra aí ou vai descer? Vamos ver, vamos ver, vamos ver o outro nem abre a porta, já vai lá na carona lá atrás, seduzão violento, olha, olha vai vendo, vai vendo, olha, tá confortável aí, filho, tá confortável? Ah, choveamento, desce suspensões, vai vendo aí, ficou, agora ficou mesmo, agora não vai mais não, agora ficou, nem a porta da APA de fora, aí agora deixa eu ver, vai vendo aí, top demais né, vamos descer aqui do onboard, tem fiesta, vai vendo aí, da hora de vai né, vai levar aí para a medição, vai seguindo aí, eu hope you starting to see, there ain't no bartering, no quarter or no pardon with me, yeah, Genesis, let the venom rip, Genesis, let the venom rip, Genesis, let the venom rip, there ain't no bartering, no quarter or no pardon with me, Aí nego, tá sabendo ou não, foi estouro aqui, Itaú de Minas, Minas Gerais, olha o Ronder aí, Off Car, corre no YouTube, representando, fazendo a divulgação, os vídeos, cobertura do evento em geral, Agradecimento aí, ó, Off Car, corre lá no YouTube, tamo junto, as nossas paniquetes aqui, só vamos, valeu, Gudo, festinha, tamo junto, sempre é nóis, Revista Off Car, corre lá no YouTube, fechado com a gente, tamo junto, Rami, é nóis! Tchau, tchau, tchau! Tchau!